Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos pra mais um episódio na vida de Camila Monteiro, aflopada e desconhecida e pobre que está a caminho de se tornar rica e famosa. Bom gente, o último episódio a gente parou aqui em que a Camila estava no centrinho da cidade, tal, que tá tendo uma feirinha, não sei o que, daí ela ia comer um negocinho ali e esperar as pessoas chegarem nela pra pedir selfie. Ou então esperar aparecer um paparazzi, porque ela precisa que isso aconteça pra ela poder subir na fama, etc, etc, e conseguir a aspiração dela, que é ser mundialmente famosa. Pra quem não sabe, esse aqui é o terceiro episódio da série da Camila, então já tem dois vídeos sobre ela, na verdade já tem vários vídeos aqui que eu mostrei ela, que eu falei dela, mas é a gameplay da Camila mesmo, esse aqui é o terceiro, tá? Então, bora lá. Vai amiga, come o trem, espero o povo chegar em você aí. Eu não sei o que ela tem que fazer pras pessoas pedirem coisa pra ela. Ela precisa conversar com alguém? Conversa com a mulher. Se ela tirar selfie, a pessoa, olha lá, abraça. Pede uma selfie. Olha lá, o ex. O ex não, é atual, que eu tô pensando em terminar. Não consigo parar de pensar em você ultimamente. Vamos marcar o encontro e almoçar no Xeliana? Não. Vocês falaram que vocês não querem que ela fique com ele, né? Ele é muito boyish mesmo, gente, melhor não. Aí falaram, ah, é bom que ele é, tipo, rico. Gente, a Camila é podre de rica, tipo, ela não precisa ficar com ele. Pediu selfie? Ai, pediu selfie. Uhul! Aí sim, valeu. Alguém mais? Olha lá, pede selfie, amiga, por favor. Ela vai dar conversa. Abraça. Abraça, abraça a fã. Oi, fã. Ele não é fã, né? Três pedidos de selfie. Uhul! Agora ela quer que se lasse todos os fãs que ela vai embora. Que ela conseguiu o que ela queria. Cadê? Já comeu? Já aumentou o social? Não muito, né? Mas tá bom. Paparazzi não tem muito aqui. Fica mais lá em... Delsol Valley, né? Esse o nome? Lá em Los Angeles, tudo assim. Comeu? Vai, come logo. Que horror. Relacionamento abusivo que eu tenho com os meus filhos, né? Ah, e aí? Nossa, que coisa, né? Que coisa, tá? Eu tenho objetivos a cumprir aqui, pessoal. Preciso ir pra outro lugar, tá bom? Foi um prazer encontrar vocês, todos os meus fãs. Até breve. Obrigada. Ô celular dela, Rosa. Amo. Ai, gente, antes que alguém fale, Ah, você tá com a mesma roupa do outro vídeo? Sim, gente, tô gravando tudo de uma vez. Porque eu quero jogar bastante hoje. Hoje no passado. Então eu já tô gravando tudo que eu tô jogando. É... Tá, vamos aqui. Aonde que tem bastante paparazzi mesmo é por aqui, né? Cadê? Vamos no bar da celebridade? Vocês já viram? Ah, é que eu acho que ela nunca foi. Ela, né? Eu, na verdade, nunca fui. Nenhum outro sim. Ó lá, chegou. Nossa, esse local ela nunca veio, ó. Gente, quem não tá com essa roupa? Ah, é porque tá calor. Gente, ó, acendi até uma vela aqui pra eu ficar jogando a noite inteira. Com cheirinho gostoso. Ai, olha que legal esse menino. De cabelo rosa. Vamos ser amiga. E ele é um pouquinho famoso, ó. Novato. Easy Fabulous. Abraçar fã. Que o Or nem sabe se é fã, vai abraçar o fã, mas tá bom. Olá, fã. Eu sou a Camila Monteiro. Olha lá o cara. Ah, e ela fica mais famosa quando ela abraça fã? Não. Ah, é porque o cara ia conhecer. Dá autógrafo pra você ficar mais famosa. Esses pontinhos, assim, que ganha de fã, mas é muito pouco, né? Olha aqui, não é nada. Tem que fazer coisas grandes, tipo, fazer um trabalho, né? De atriz, porque essas, tipo, não vale a pena ficar fazendo essas coisinhas assim só. E aí, paparazzi, é pra hoje? Que dia que vocês vão ouvir? Mônica Rodrigues. É paparazzi? Paparazzi. Subornar pra sair. Mulher nem chegou, nós vamos subornar pra ela sair fora. Viu, você pode, por favor, sair daqui? Que eu quero um pouco de privacidade. Perigoso a paparazzi falar. Fia, nem tava tirando pontos. Uh, foi. Nossa, muito boa nesse jogo. Foi muito rápido. Agora, a gente precisa dar um jeito dela se tornar uma celebridade. de quatro estrelas. Eu acho que quando ela for fazer o trabalho lá, já vai resolver, ó. Vai ser segunda-feira, às nove da manhã. Que horas são? Nossa senhora, quatro horas da tarde ainda, amiga? Coitada, nem terminou de comer. Tá, você tá precisando de alguma coisa? Vou ir no banheiro, né? O tempo inteiro é isso. Cadê? Ah, não, já vim aqui sim. Agora eu lembrei, aqui tá tão vazio, parece outro lugar. Que acho que enche a noite, né? Foi aqui que, tipo, acho que ela ficou com o cara lá pela primeira vez. O amante. Fazer a gente com... Gente, vamos na casa do Reginaldo? Eu nunca fui lá pra ver como é que é o babado. Manda ela lá na casa dele. Tá com a diversão baixa mesmo? Ela vai lá dar risada na cara dele. Tipo assim, olha como eu sou muito mais rica que você agora. E em breve serei muito mais famosa. Tá, tá a diversão baixa. Tá, peraí. Vem aqui fazer uma coisa, ó. Se apresenta pra ganhar um dinheiro. Sei lá, meu. As contas, 33. Vocês lembram do último vídeo? 33 mil reais uma conta de luz? Tipo assim, não é reais, né? São simoleons. Fazer jam. Cantar músicas. Vai lá tocar. Vai, amiga. Toca pra as pessoas verem que você é tudo. Ó, tem bastante gente pra ver. Dá biscoito. Give me your biscoitos. Gente, ela canta muito. Canta e toca, pacas. Ó, canto e violão que tá. A melhor coisa é você botar o sim pra cantar e tocar. Porque daí ele ganha duas habilidades de uma vez. Eu acho tudo. Olha que voz linda. Vou também botar um tom. Vai, canta, 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 canta. Nossa, ninguém tá ligando. Ninguém deu um real pra ela. Ai, porque eu acho que ela precisa colocar pra ganhar dinheiro, né? Ou não? Interpretar cena musical por gorjetas. Vem, gente. Aí, boa. Chegou um monte de gente. Olha, gente, como eu sou tudo. Cês tão gostando? Me dá um dinheiro. Minhas contas tão muito caras. O papo tá louco mesmo. Eu tô realmente preocupada, gente. Ela tava com, tipo assim, 230 mil simulhas. Agora ela tá com 200. Vai, onde ela tá indo? Interpretar cena musical por gorjetas. Por que que ela saiu dali? Ai, Jesus. Ela tá, tipo assim, olhem pra mim. Ninguém tá ligando. Ai, Camila, do céu. É muita vergonha alheia que você me faz passar. Vem aqui, então, com uma piada. Praticar canto, boa. Nossa, a mina tá bravíssima. Ela tá tentando. Ninguém ligou, vai. Olha, eu nunca vi alguém mais biscoiteira que a Camila. Olha lá, já cantou, já tocou, já interpretou. Ninguém se importa. Subiu um centavo de fama. Ai, Camila. Olha lá, uma pessoa. Estrela e ascensão. Mulher mais famosa que ela até. Deixa eu ver se eu cantando. Olha, agora encheu de gente. Olha o Reginaldo. É o boy. Por que que ele tá brilhando? Ele tá mais famoso agora? Ele ficou mais famoso. Desde quando eles namoraram. Ah, não. Isso é muito injusto. Olha, e ele tá tentando roubar os biscoitos dela. Tá todo mundo olhando pra ele. Você é o ó. Você é o ó. Você não tem vergonha. Você tá do lado da sua ex-amante, tentando chamar mais atenção que ela. Eu tô brava de verdade, gente. Ou será que ele tá tocando enquanto ela canta, entendeu? Tipo, uma banda. Acho que não. Acho que ele tá tentando realmente chamar atenção. Mas é injusto, porque ele toca melhor que ele. Ai, que uó. Deixa eu ver se ela tá aumentando a fama, pelo menos. Nossa, aumentou nada. O que que ela vai fazer? Assistir. Vai assistir coisa nenhuma. Amiga, deixa eu ver o que você pode fazer. Praticar canta, ela já tá praticando, né? Fazer os fãs inspirarem, não. Ai, que ódio. Todo mundo... Volta dele. Ah, não. Que raiva. Chega, Camila. Vai, posa pra selfie. Olha, gente. Estou posando pra vocês. Que liga. Ai, que humilhação. Olha lá. Nossa, as pessoas pararam agora. Olha lá. Olha lá. Esse babaca tá fazendo isso também. Tô com muita raiva. Desligar brilho de fama. Não, não vou fazer isso. Pera aí. Vamos botar ela pra fazer alguma coisa. Cara, isso aqui tá muito injusto. Não tretar. Não, porque se ela tretar, ó, vai diminuir a reputação dela. A reputação dela é boa. E é bom ter reputação boa, né? Pedir abraço. Beijo delicado. Não vou fazer isso. O que será que acontece? Tipo, se ela teve uma recaída. Ela não quer. Olha lá. Não, não, não. Coração não, Camila. Não, não, não. Não volta pra esse momento da sua vida. Esse cara é passado. Pelo amor de Deus, Camila. Cadê? Aumentou a... Ah, não. Não. Por favor, não. Ai, nem sei o que eu faço agora. Tá com sono. Sai daí, Camila, sua louca. Vai, esquece. Vai trabalhar. Larga os boys. Deixa os boys pra lá. Cantar serenata, por favor, não. Cantar músicas, vai. Não, para de falar com as pessoas. Vai, o trabalho é mais importante. Os boys não levam nada, Camila. Todo mundo. Todo mundo tá te olhando, Camila. Vai, 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 vai. Ó o Reginaldo pagando um pau. Olha o que perdeu, Reginaldo. O dinheiro vem de 12 em 12 real ou a gente vai ganhar 30 mil pra poder pagar a esconda de luz dos gatos. Meu Deus, Camila. Por que que você parou? Meu Deus. Será que aumentou um pouquinho de fama? Gente, isso aqui é muito frustrante. Não aumenta nada. Tá, vambora que amanhã você tem coisa cedo. Tem teste cedo. Vai, vai, bora. Chega. Tchau, fãs. Ah, essa menina aqui é super legal de jogar. Ah, sumiu. Bom, gente, eu ia botar ela pra ir na casa do Reginaldo, acabou que nem precisou, né? Porque o maluco apareceu lá. Falei igual mineiro agora, ir na casa do Reginaldo. Vai, fia. Entra pra dentro. Vai dormir, que amanhã a senhora vai acordar cedo, que a senhora tem teste. O Brasil inteiro quer assistir seus testes pra você poder trabalhar logo. Isso. Vai dormir, que amanhã o babado é cedo. Que horas que é mesmo? Nem lembro. Pera aí, Camila. Deixa eu ver. Nove da manhã, tá? Então, se a gente acordar, tipo assim, oito, tá bom. Dorminhoca até na The Sims, né? Eu mesma. Pra que, gente, isso é coisa de jovem. Eu, agora que eu tenho um pouco mais de idade, eu não durmo mais tanto, sabia? Viu, jovens? Uma hora isso passa. Menos pro Luz. Pro Luz que adorme, hein? Meu Deus. Vai, cinco da manhã ela vai acordar. Vai, querida. Acorda. Acorda pra você pagar suas contas, que você tá famosa e tem um casão, mas você não tá com a vida ganha. Tá rica, mas não tá com a vida ganha. É, tomar banho de banho. Tá bom. Tomar banho de banheira, né? Que tá baixo o negócio. Vai usar a sua privada de um milhão de simbolhos. Gente, também se ela começar a perder dinheiro, né? Ficar pobre, ela começa a vender as coisas da casa. Tem tanta coisa caríssima nessa casa. Tá com a vida ganha, sim, então. Bom, talvez fique sem imóveis, mas... Depois a gente vai botar a mulher pra cozinhar. Amordou, mano. Acho tudo. Ai, gente, ó. E depois você vem aqui chamar seus gatos pra comer, porque você já viu, né? Ah, não tem como chamar. Ah, tem sim. Chama o Gustavo, que ele nunca acha o bagulho de comer. Gente, parou de gravar a câmera, não vi, mas agora voltei. Olha isso, ela deixa tudo sujo do banheiro. Não é ela que limpa mais, né? Morrendo de fome, mais uma vez. Péssima mãe de sim, eu mesma. Olha, gente, o tempo passa muito rápido. Tá quase na hora dela ir já pro negócio. Protesto. Só como panqueca. O dia inteiro, todo dia. Almoço, panqueca, férias da manhã, panqueca. Eu tenho risada. Lava o prato, pelo menos, isso. Não é porque você tá pagando alguém pra fazer suas coisas, você não pode fazer absolutamente nada. Que isso, Camila? Nem parece que você já não foi proletariado. Proletariado. Na verdade, ela é ainda, né? Como eu disse. Tá, que a vida ganha, mas não muito. Vem, Gustavo. Você que nunca acha esse negócio. Tá na hora do teste. Já fica aqui. Senta aqui pra você esperar da hora do teste. Parabéns. Deu a hora do teste. Bora pro teste. Gente, o teste... Não sei se vocês entenderam o que dava pra ver, mas não dá. Ela só vai embora. Daqui um mês, ela sai de casa. Vocês sabem que demora, né? O negócio aqui é grande. Ela vai correndo, porque o negócio é longe. O que é isso? O Reginaldo! Sai fora, homem! Nossa, ele fica perseguindo ela. Querido, procura uma psicóloga. Que isso? Bom, aí é assim. Ela não dá pra ver quando ela vai fazer o teste. A gente só consegue ver o dia que ela vai trabalhar. Daí tem como ir junto. O teste, ela só vai. Mas esse teste que ela passou já, porque ela tá incrível. Só a social que tá baixa, mas enfim... Pouco importa pro teste, né? E ela tem o violão e a guitarra, tipo... Incrível. Eu acho que tinha que saber cantar também. Olha lá. Direitos autorais dos vídeos. Porque eu criei um canal, sei o que, sei o que. Olha como que foi o Eu Sou Super Inspiradora. Foi super bem. Chocada. Foi super bem. Arrasou, ó. Ah, deu pra ganhar um dinheirinho já de ontem pra hoje. Tipo assim, ela gastou 30 mil, mas ganhou dois. Eu que não sei fazer matemática, pra mim tá bom. Tem alguém famoso no salão. Quer dar uma olhada? Amada, famosa é a Camila. Por que que ela vai atrás de gente famosa? Vamos ver. Aí vamos acelerar. Olha lá, tá quase dando tempo do teste. Voltou. Passou no teste. Parabéns. Vaqueiros, cantores, quem diria? Você passou no teste. Então você vai ter que usar as perneiras. Nem sei o que é isso. Vamos, cavalinho. E prepare-se para o trabalho, tá? Que dia que é o trabalho? Arrasco isso que ela tem que fazer. Começa hoje... Ah, não. Começa amanhã, meio-dia. Então ela vai ter que desenvolver a amizade com o diretor, desenvolver a habilidade ginástica e desenvolver a habilidade de violão e guitarra. Ai, é tarefa preparatória. Gente, isso nunca aconteceu. Meu Deus. Então vamos lá. Desenvolver a amizade com o diretor. Mas como que eu vou fazer isso? Nossa, gente. Meu Deus. Não era assim. Antes era porque ela tava subindo na carreira, né? Aí começa a mudar as coisas que tem que fazer. Começa a dificultar. Nossa, que uola. Ela vai ter que... Como é que é? Desenvolver a amizade com o diretor. Ai, que saco. Tá, vamos primeiro então... Coisa habilidade ginástica. E habilidade de violão que tá. Habilidade ginástica. Né? Temos uma coisa em casa aqui, ó. Cadê? Aqui nós temos uma... Como é que chama? Academia em casa. Então vem exercitar-se. Bora lá. Social tá baixíssimo. Mas ela já sobe que ela vai ter que socializar com o diretor. Ó, gente. Precisa ter diarista e mordomo? Comentem aí. Porque... Ai, correspondência não. Peraí. Tem que pagar de novo? Acabou de pagar? Minha nossa senhora. E o outro ligando. Sai fora, Reginaldo. Ô, meu Deus. Se toca, gente. A pessoa não percebe que tomou um fora. Tipo, sabe? Segue sua vida. Acaba de começar a habilidade ginástica. Ó, 25%. 50%. Amiga, até caiu. 50%. Ai, Jesus. Ó o gato. O que que foi, gato? Tadinha. Ela nem tem tempo de ficar com os gatos dela direito mais agora que ela é famosa. Que isso? Não dá pra ela correr mais? Chega uma hora que acaba, né? Quem é Cabir? Não quero bater papo com o Cabir. É... Desenvolver a habilidade de violar guitarra. Tá, convida o diretor, então, pra vir aqui. Vai, saco. Carreira. Aonde que faz? Aonde que faz? Como que faz? Selecionar o diretor do painel de carreiras e conheça-os. Será que é aqui? Ah, aqui. Convidar o diretor e o colegas. E aí, galera? Vocês querem colar em casa? Bom, então, Fia, fica lá perto da porta, que a sua casa você já viu, né? Que é imensa. Eu não sei onde tá a mordoma pra poder pedir pra ela fazer um... Um banquete pros meus convidados. Cadê a mulher? Aqui. Amiga. A gente nunca conversou, mas é porque eu trabalho bastante. Eu não, né? A coisa que trabalha bastante. Então, eu gostaria que você, por favor, preparasse uma refeição tamanho festa. Ela precisa falar ou já tá falado? Já falou. Fala por telepatia no jogo, né? O negócio, assim, é bem avançado. Então, fica aqui perto da porta, que você sabe que a sua casa é imensa e vai demorar pras pessoas, né? Pra você chegar. Que isso? O que que tá sujo aqui? Ah, não. Era uma lâmpada. Vai, senta ali. Vai esperar as pessoas chegarem. Ah lá, chegou uma pessoa. Será que é do trabalho? Deve ser, porque nunca nem vi. Ah, não. É fã. Gente, cadê o diretor? Cadê as pessoas? Será que esse aqui é o diretor? A Parase? Não! Gente, cadê os colegas? Agora eu tô com medo. Vai que não é pessoa do trabalho. Bom, também não pode acontecer nada, né? Abraçar fã. Vai lá falar com fã. Será que ele é diretor? E aí, querido? O que que você faz? O que que tá acontecendo? O que que você tá fazendo na minha casa? Apresentação amigável. Paquerador? Nossa, nem chegou. Oi, tudo bom? Oi, essa é minha mordoma. Que isso? Será que é uma outra pessoa? Convidar pra entrar. Tô até com medo. Tô botando todo mundo pra entrar dentro de casa. Nem sei quem que é ninguém. Olá, bem-vindo à minha casa. Tô deixando todo mundo entrar, porque eu não sei com quem eu vou trabalhar amanhã. Fique à vontade na minha mansão. Já viu a minha mordoma? Ai, meu Deus do céu. Ele tem cara de diretor, esse moço aqui, Daniel Ribeiro. E ela já conhece ele, eu acho que é porque eles trabalharam juntos já. Tem como perguntar de que que a pessoa trabalha? Perguntar se é sereia? Não. Elogiar traje. Nossa, adorei. Ah, é só ver se você começou aqui, ó. Não começou. Socorro. Será que essas pessoas são pessoas estranhas na minha casa? Peraí. Tô tensa. Não tem mais ninguém chegando? Só podem ser esses dois. Nossa, e a mulher vai fazer uma refeição tamanho festa e, tipo, são duas pessoas. Pedir massagem sueca. Estusiasmar com solos de guitarra. Discutir técnicas de... Sei lá, fia. Vai falando aí. Ah, são eles, sim, ó. Começou a aparecer aqui. Desenvolveram amizade com o diretor. Acaba de começar, tá? Reputação ótima. Todos adoram os eventos sociais criados por Camila. Então... Cadê? Será mais fácil ganhar as recompensas no nível ouro durante os eventos. Além disso, ela vai receber telefonemas com oportunidades emocionantes. Peraí que tá ficando sem espaço. Depois eu vejo isso. Como convites para festas beneficentes ou férias de trabalho para novas carreiras... Se Camila quiser ir a um encontro, uma ótima reputação também pode ajudar. As apresentações românticas agora têm uma chance maior... Nossa, eu falei tudo errado. Agora tem uma chance de iniciar um relacionamento com mais chance. As crianças não recebem todos os benefícios baseados em sua reputação até se tornarem adolescentes. Gostei. Então tá vendo? Eu falei pra vocês que é bom ter reputação boa. Gente, eu vou aproveitar que parou minha câmera novamente. Olha, até mudou o negocinho aqui. E eu vou encerrar esse vídeo por aqui. E eu vejo vocês na semana que vem. Que aí sim, finalmente, vou levar vocês para trabalharem com a Dona Camila. Tá? Mas a gente vai fazer essa preparação aqui um dia antes. E amanhã daí a gente vai trabalhar. Eu quero que vocês acompanhem tudo por aqui. Então, muito obrigada para quem assistiu até aqui. Um beijo. Até o próximo vídeo. E tchau. Tchau.